Os Raybon Friends foram amaldiçoados? O Red foi o verdadeiro culpado de fazer isso com os Raybon Friends? Será que o Azubabão e os outros monstros vão voltar ao normal? E essa animação foi criada por Gamestoons, link na descrição. Pessoal, eu vim aqui falar pra vocês de um super sorteio que estou fazendo junto com a Dreams Box. Vou ensinar vocês a participar desse sorteio e tá ganhando aí uma caixa misteriosa de graça. O sorteio tá acontecendo lá no Instagram e tem algumas regrinhas. Eu vou ensinar vocês como tá participando, tá bom? Então já chamo o papai e a mamãe de vocês que eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Bom, para participar desse sorteio é bem fácil. Vocês vão seguir dois perfis, que é o da Dreams.box e também CelluBlocks. Não tem segredo, é muito fácil, tá? O link vai estar na descrição aí pra vocês. Aí vocês seguindo os dois perfis, olha só, essa aqui é a foto do sorteio. Aí a regra tá aqui, ó. Você tem que seguir os dois perfis que eu falei e também vai ter que curtir essa foto, tá? Vocês vão curtir e vão poder marcar um amigo por comentário. Mas vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem. Mas tem que marcar o amiguinho de vocês em cada comentário. Quanto mais comentário, mais chance de você estar ganhando, tá bom? E o comentário sorteado vai ganhar uma caixa misteriosa de pelúcia do Ray-Bone Friends contendo cinco pelúcias sortidas, véi. Muito bom. Ou você vai poder ganhar aí 169,99 centavos para usar como crédito e no site deles que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É dreamsbox.com.br. O sorteio vai ser realizado no dia 7 do 2 de 2023. Dia 7, pertinho. Então aproveita pra participar disso aqui, tá bom? E o site deles vão estar na descrição pra vocês, ó. Porque tem muita variedade aqui, muito produto de qualidade. Eu já mostrei pra vocês, ó. Tem Vandinha, Ray-Bone Friends, Minecraft, Sonic, Pop Playtime, entre outros. O link vai estar tudo na descrição. Lembrando que tem um desconto de 5% se vocês usarem o meu cupom CELOBLOX, tá bom? Nossa, o que será que vai acontecer com o Blue, com o Azul Babão e o Orange, ó. Laranja, não sei se aguento muito, mas acho que vou enjoar. Nossa, o que tá acontecendo com ele? Blue, tá tudo bem? Azul, tá tudo bem? Orange. Laranja. E o Blue, o Azul Babão tá se transformando num monstro. Ele já é um monstro, né? Mas ficou um monstro pior. Ele foi amaldiçoado, na verdade. Blue? Nossa, o Azul Babão se transformou num... Não sei muito bem o que é isso aqui. Isso é um urso misturado com uma fera. Tá parecendo mais uma fera, né? Sei lá, velho. Comenta aqui. Blue? Buddy? Amigo, você ainda está aí? Uh-oh. E... Nossa, geralmente quem vê as pessoas como alimento é o Laranja, porque o Laranja vive com fome. Só que dessa vez foi o Azul Babão que viu o Laranja se transformar numa carne, velho. Esse homem é realmente muito ruim. Tenho que falar com o Red. Talvez ele consiga... Ah, ele viu o Green, ó. Ah, ele viu o Green, ó. Ah, ele viu o Green, ó. De o que? Pegou. Nossa! O Azul Babão mordeu o Green, velho. Vocês viram? Provavelmente ele vai se transformar também numa criatura. Um morcego? É o quê? Um morcego? Lobisomem e um dragão. Ah, tá. O Azul Babão se transformou num lobisomem e o Green, ele virou um dragão. Tá vendo, ó. Aqui é um lobisomem e aqui é um dragão. Foi o que o Laranja falou pra ele. Quase! Nossa, o Red salvou ele? Mas não foi o Red que transformou ele? Será que foi o Red mesmo? Barbecue, por certeza. Rapidamente. Nós temos que ir. Não estamos seguros aqui. Espera aí. O que foi aquele bad fear? Eu sei que você... Será que o Purple tá aqui? Será que o Purple vai ser pego também? Ah, ele vai contar. Experimento. Sempre experimento dele, né? Tão antiga quanto aos próprios amigos do arco-íris. Tentativa. Ah, entendi. O Blue, o Azul Babão, ele queria que o Red fizesse um experimento nele. Não sei se era pra virar humano de novo, não sei. Mas acabou se transformando nessa criatura. Eu acho que é isso, ó. O Blue, o Azul Babão, ele fez assim, ó. Aí o Red apertou a alavanca. Eu lhe disse os riscos. Eu lhe disse as mutações que ele podia experimentar se as coisas fossem erros. Mas ele apenas não se importou. Eventualmente, a máquina foi puxada aos seus limites. A máquina foi levada no seu limite e quebrou... Ah, entendi. Quebrou a máquina, o Red. Era uma fome infinita. Nossa, ele tava morrendo de fome. Começou a demolir minhas poções. O laboratório... Nossa, velho. O Azul Babão tá destruindo todo o laboratório do Red. Só que o Red conseguiu fugir, ó. Nossa. O vermelho sempre faz coisa errada. Vocês já repararam nisso? Olha só, apareceu aqui o outro cientista. Que na verdade, não, é o... É o Red esse aqui, né? É o Red. Aqui são... É o Green e o Azul Babão. E provavelmente aqui, eu não sei se é uma fumaça amarela. Será que é um monstro amarelo aqui? Aí aqui ele ficou mal, ó. Olha, ele atacando a poção no Azul Babão. Há literalmente too many times to count at this point. Nossa, velho. Vocês viram o poder do Green? Que na verdade agora é um dragão. Tá su... Véi. Pensou tivesse um monstro desse no capítulo 2 do Red. Bom, Friends, que solta fogo. Só que no caso aqui o fogo tá verde, né? Soltasse um fogo na boca assim pra pegar a gente. Vai esquentar tudo, ó. Vai esquentar tudo, ó. Vai esquentar tudo, ó. Não se vamos sair daqui. Red. Ah, eu acho que isso vai funcionar. Ah, você ainda pode! Ah, jeez, ah, jeez, isso é ruim. É ainda pior do que o usual. Cadê o Purple? O Purple não apareceu até agora. Ei, o que dá? Por que ele não está me procurando? Olha o Lobisomem, que agora é o Azul Babão se transformando o Lobisomem. Ah, me enxergou! Ah, ele bloqueou o exito. Ele bloqueou a saída. O laranja tá preso. Ah, vai morder, vai morder, vai morder! Mordeu. E aí, o laranja se transformou num dinossauro gigante, velho. Agora só resta o Purple. Só o Purple que não foi mordido ainda. E o Red, né? O Red também não. Nossa. Já era. Ah, o Purple. O Purple salvou o Red. Nossa, faltou pouco, hein? Eu estive olhando todo o tempo. Não posso acreditar no que estou vendo. Vamos pro laboratório conversar. Vermelho, não vamos ter muito tempo. Até aqueles monstros invadirem rapidamente. Como podemos transformar de volta? E ele deu risada do nada? O que? Ele quer matar o... Ah, não acredito. Não acredito. O Red tava só enganando. Vocês viram? O Red é sempre malvado. Eu falo pra vocês que o monstro vermelho, ele nunca é bonzinho. Ele enganou o Purple. O Purple queria achar alguma fórmula de transformar o azul babão, que é o Blue, o Green e o Orange, de volta. Só que o Red deu risada dele e bateu nele. E provavelmente vai transformar ele também num terrível monstro. Não acredito. Ei, me deixa sair daqui. O que tá acontecendo? Que tipo de truque você está tentando fazer? Ah, não acredito. Sim, fui eu o tempo todo. Eu sabia. Foi ele mesmo. Muito folgado. O Red que tá amaldiçoando os Raybon Frantz. Coitado do Blue. Projetei coisas que o azul impactasse os outros. Nossa, velho. Se o Red aí, ele não vale nada. Será que o Red vai se transformar também? Ele vai ser amaldiçoado? Será? Vamos ver. Nossa, velho. Chamou eles idiotas ainda. Coitado do Purple, velho. Não acredito que ele vai transformar o Purple também num monstro. Num monstro pior, né? Ah, não. Coitado do monstro roxo. Transformou num... Numa centopeia? O que é isso? Nossa, apareceu os monstros. Eu não sei se vocês repararam. Todo experimento do vermelho, do Red, ele tenta transformar os monstros em alguma coisa, em humano, em outras coisas, só que nunca dá certo. Então, eu tô achando que eles vão pegar o Red e vão transformar ele também. Vamos ver. Se eu me tornei a essas abominências horríveis, então todos nós somos. O que? Espera aí um minuto. Vamos só... Ele nunca consegue controlar os monstros. Não está falando, Red. Você não vai nos confundir. Não falei? Ele vai atrás deles. Vingança. Você merece nada menos. Se é assim que você quer o planeta. Ele sumiu. Ele se transformou. Ele mesmo se transformou num... Capiroto. Num capeta. Não sei. O que aconteceu? Ele está feito agora. Estamos perdidos. Não sabe por agora que eu sempre tenho um plano de backup. Eu salvei a transformação mais poderosa por mim. Será que ele está forte? Será que ele está forte? Ah, ele está com poder. Olha lá. Olha, ele está muito forte, o Red. Nossa, ele está muito rápido. Destruiu o laboratório todo. Eles voltaram ao normal? Obrigado por Deus, isso está terminando. Ah, cara. Eu estava começando a ligar o meu novo corpo. Ei, onde está o Red? Cadê o Red? Você, Red. Você pode ter ganhado essa round, mas eu terá minha recompensa. Nossa. Mas peraí, parece que vai ter uma parte 2 aqui, hein? O Red, ele está dentro do duto. Olha só. O Red, ele se escondeu dentro do duto, onde fica o monstro roxo. E ele está com uma poção venenosa. Olha só. Aqui, ó. Está vendo? Provavelmente, no próximo episódio do Game Stooms, eles vão fazer o Red aprontando mais uma vez. O que será que o Red vai fazer com os Rainbow Friends? Deixa aqui nos comentários, velho. Muito bom essa animação. Muito bom. Gostei demais. Se vocês querem que eu faça mais react do canal Game Stooms, deixa aqui nos comentários. Deixa o like. Se inscreve. O link vai estar na descrição de todo mundo, tá? E não se esqueça de participar aí do sorteio da Caixa Misteriosa. E entre no site deles lá, que é incrível, tá bom?